O Balão dos Pestidos dos Anos é uma realidade totalmente diferente. Vem da cidade, em algumas cidades muito pobres do Nordeste, tem 78% da população conectada na rede, são internaldas. Então nós achamos importante trazer essa discussão de como nós poderíamos ajudar esses microempresários de Nordau, e também acompanhar ações do CEDAI, ações da Caixa Programa Federal, para recuperar computadores que muitas vezes são descartados por grandes empresas, públicas ou privadas, e fazer o capital que seja aproveitado em torno de inclusão digital, ele também é um espaço de geração de renda, porque muitos computadores que podem ser reciclados, os componentes podem ser transformados em artesanato, na arte, etc. E esse componente, naquela reciclagem, também perdeu essa discussão aqui nesse cenário. Não esperava esse grau de normalidade nesse evento, não esperava encontrar, foi enunciado, eu vou avisar que encontraria uma grande legião de nerds, e de repente eu me vejo como ser o único nerd aqui presente, no meio de uma legião de bics. Mas nada que não se resolva facilmente. O Ministério da Cultura vem, de fato, além dessa identidade conceitual, com as novas tecnologias, praticando, de fato, a inclusão digital, na medida em que reconhece a importância desse suporte, principalmente, não para o fazer cultural, essencialmente, mas principalmente para a democratização da cultura do país. O Ministério vem atuando de forma efetiva e ampliando cada vez mais a sua atuação no campo da inclusão digital. Sempre perseguindo, né, no digital, o foco da autonomia, né? O que orienta o emprego do Ministério é exatamente a formação de cidadãos. Possam estar provendo a autonomia, né? Transferindo e transmitindo suas experiências, seus saberes e fazeres culturais, e dessa forma interferindo na evolução e no abençoamento da nossa sociedade. Parabéns a esse evento, parabéns a essa grande festa de sucesso a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, ministro.